Quais são as suas metas para os próximos 5 anos? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero transmitir mais um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o investidor Michael aonde ele nos explica qual que é a meta dele de imóveis, de quantidade de imóveis que ele quer ter para os próximos 5 anos e ele vai nos explicar também qual que é a renda passiva que ele busca dentro dessa estratégia de meta que ele tem para os próximos 5 anos vem comigo então para a gente assistir junto a esse pedaço de entrevista Bom, eu tenho um número mágico, eu acho que é um número que muitos investidores desejam mas eu achei uma forma de sempre estar atualizando esse número muitas pessoas falam em 10 mil, mas 10 mil por si só, a gente aprende um pouquinho que não significa nada se incidir a inflação, 10 mil hoje não será o mesmo que 10 mil daqui a 5 anos eu busquei uma estratégia, eu busco 10 salários mínimos, então eu gostei de atrelar a minha meta ao salário mínimo até porque o salário mínimo normalmente ele é valorizado um pouco acima da inflação isso vai me forçar a sempre investir e buscar os 10 salários mínimos então eu vou obter isso daqui a 5 anos eu vou obter isso daqui a 5 anos Entendi, então a tua estratégia é continuar comprando terreno e continuar construindo imóveis sobre esses terrenos para deixar esses imóveis alugando e aí depois de 5 anos ter um retorno de 10 salários mínimos Exatamente Tu me falou que tinha um número de imóveis mais ou menos que tu pretende ter para ter esses 10 salários mínimos quantos imóveis tu quer ter daqui a 5 anos? Eu penso em algo em torno de 17 17 imóveis com essa modalidade Claro, considerando o tempo ocioso do imóvel que a gente não pode ignorar para eu ter esse retorno então manutenção, enfim, tudo isso considerado eu penso sempre nessa renda líquida então eu poderia ter imóveis que variam entre 500 a 1.000 reais é o que eu desejo e ter esse retorno aí de 10 salários mínimos essa é a minha estratégia sempre buscando um imóvel a gente vai buscando algumas dicas um imóvel simples em um local bom buscando sempre valorização do seu bem então eu sempre busco isso um imóvel sempre simples muitas unidades sempre buscar conforto, simplicidade essa é a minha estratégia Parabéns por ter assistido o vídeo até agora e se você gostou compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação e se você gostou mesmo e quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis aqui embaixo no link da descrição desse vídeo você pode fazer o seu cadastro para receber o ebook Como Lucrar Investindo em Imóveis então clique aqui embaixo e a gente se vê lá na lista VIP do Educar Imóveis mas é isso então muito obrigado pela sua atenção e por ter assistido esse vídeo até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais